Boa noite! Chegamos aqui em Portugal, hoje 26 de abril. Estamos em Marquês de Pombal. Vamos fazer um tour pela cidade de Lisboa. Vamos ter as paradas, os pontos principais. Filma o ônibus anexico. Aqui é muito bonito. Ali nós pegamos a luta até na feira de luta. Está começando a partir das 12 horas. Até na feira de luta de Lisboa. Que é nóis? Estamos aqui, gente, no centro de Portugal. A Praça Marquês de Pombal. Esse aqui é um ônibus turístico que a gente pega, né? No centro de Lisboa tem duas linhas. A linha vermelha, que vai levar para a parte antiga. E a linha azul, que vai levar para a parte mais moderna. Capital de Portugal. Estamos em Lisboa, né? Isso. Capital de Portugal, como diz aqui a secretária, não é verdade? É. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta, gente. Até já. Aqui, gente, vou dar um zoom para vocês. Olha só que banco eu encontrei aqui, ó. Banco do Brasil. Dá uma olhada. Aqui Marquês de Pombal. Bem ali na Marquês de Pombal. Vou dar um zoom para vocês verem. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha o nome aqui, ó. Olha só que engraçado. Olha ali, ó. Banco do Brasil. Vou dar um pause. Aqui temos Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Banco do Brasil. Marquês de Trimônia, Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Marquês de investing a debris de Marquês de agástrio para província do самое Beni. Marquês deowych para�roa. Vamos lá. 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 Aqui ó. Há 100 anos fez. No ano 2000, aviação de Portugal. Olha só. Que é o museu do combatente Olha a bandeira portuguesa no final Aqui nós estamos no museu do combatente Olha só que interessante Se vocês repararem bem O Brasil se assemelha muito mesmo a Portugal Que o soldado ali A gente parece um pouco mesmo Embora seja muito diferente Mas a gente se assemelha bastante mesmo as origens Então o jeito do povo é meio parecido Muito interessante Papai de graça Faz as coisas certas A torre de Belém, gente Olha que maravilha Coisa magnífica Que importância isso tem pra nós Tenho dito Vou desligar Foi daqui que foi partindo as caramelas para o Brasil Para o seu descobrimento Entre o Alcos Cabral e a sua própria Não foi na torre de Belém Foi uma veia dita Veia o pé Aqui nós descansando a gente bem aos pés De onde saiu a caravela para o Brasil Descobrimento Aqui ó Aqui que saiu o descobrimento Dessa caravela para o Brasil Olha aqui ó Que simboliza Esse monumento aqui As expedições portuguesas Aqui eles partiam Para descobrir o terra É Aqui está Arnoide E ali no fundo Mais uma vez Olha que bonito Essa ponte Parece com a A ponte de São Francisco Golden Gate Um dos maiores da Europa Aqui nós estamos ao pé do mar Do rio Tejo Estamos ao pé do rio Tejo Aqui ó As pessoas aqui Dobra Vem aos pés aqui ó O rio Tejo Aqui a noite certeira Descansando Qual a sua declaração? Cansada? Não, não É Fretino Fretino sobre? Sobre Pessoal Nós estamos aqui Frente ao mosteiro Dos Jerônicos Um dos mosteiros De um companheiro Descansando Vou mostrar aqui pra vocês Nossa guia de Lisboa Nova guia Para a cidade de Portugal Lisboa Lloyd Cerqueira Já passamos na torre de Belém Aqui os jardins E ali como a senhora falou O mosteiro dos Jerônimos Olha lá Vamos lá aqui o jardim Então é isso aí Daqui a pouco a gente continua A lista então Mosteiro dos Jerônimos Até já Praça Belém Estamos com o meu pastazinho Escolar McDonald's Normal A bagunça só gente Bem na praça de Belém Temos o McDonald's Aqui o nome da travessa A travessa da praça McDonald's Olha o jeito que é o McDonald's Aqui ó Nessa casa aqui Ali nós vamos agora Comer o pastel de Belém A Lloyd tá aqui dando balida Na carta dos direitos fundamentais Da União Europeia E aí Lloyd O que que declara? Ah, tá tudo maravilhoso Vem Ali nós vamos agora No pastel de Belém Né Lloyd Comer o pastel de Belém Isso, a famosa fábrica Do pastel de Belém Você dá um zoom Nós vamos tirar uma foto lá Agora Olha lá Então o que que é aqui Lloyd Pega aí, olha Eu vou tirar uma foto Desliga aí Que tá acabando a bateria Não zoom aí Não, pastel de Belém Então vai de onde é que nós vamos Ali Na fábrica dos pastéis de Belém Mais famoso aqui de Portugal É ali ó Tem até uma fila pra comprar Já já a gente volta então Estamos bem aqui no centro Praça de Belém É a criançada Ali no fundo mais uma vez O mosteiro do Jerônimos Já já eu volto então Até daqui a pouco Estamos aqui em um dos sagões Do pastel de Belém Aqui Famoso em Portugal Fila pra sentar O Alex ficou nervoso Agora ele conseguiu um lugar pra sentar Olha quanta gente Pastel de Belém Mais famoso de Portugal Valeu É isso aí gente Recomendo viu Recomendo Onde que nós estamos Pastéis de Belém Desde 1837 É isso aí, gente E como diz o ditado, né Daipão a quem tem fome Olha lá Oide Certeira comendo seu primeiro pastel de Belém na vida E aí, Oide Certeira Uma delícia, delicioso Gostou desse negócio aí? Uma delícia Olha lá, mostra aí o pastel de Belém Olha o outro, aberto Aqui o nome é pastel de Belém A carinha dela comendo Olha que beleza, olha Bom, chega, né Uma beleza E aí Onde é? Isso, isso Fim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CAMARA A CIDADE NO BRASIL Eu acho que essa época mudou em nome de Saint-Denis. Vamos lá. 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 Vamos lá.